Bom, Diogo, agora o papo é sobre como a tecnologia interfere no nosso corpo. E para começo de conversa, me mostra como você usa o celular. Como todo mundo. Tá errado. Por que tá errado? Tá errado, meu caro. Foi desenhado para usar assim. Tá errado. Inclusive... Foi usado para desenhar assim. Inclusive... Inclusive... Inclusive, a minha esposa ficou brava quando... Acho que foi o Safari que fez uma atualização que abaixou a barra de endereço para baixo. Era em cima e abaixou para baixo. Ah, sumiu a barra de endereço. Você ficou brava. Eu falei, não, é porque você é mais fácil de acessar. Você bate aqui com o dedão, né? Exato. Tem uma cena do novo filme do Blackberry em que ele tá apresentando o aparelho para os executivos de uma operadora de telecom. E aí ele bota o aparelho na frente... O criador do Blackberry bota o aparelho na frente daquele monte de engravatados. A galera pega o aparelho e fica assim, olhando ali. Usa os dedões para digitar. Aí a galera começa a falar assim, nossa! É isso que faltava? Muito mais simples. Eu não preciso ficar fazendo assim. Exato. Vai ficar cartão no meio, cara? Só que tá tudo errado. Por que tá errado? O nosso corpo evoluiu de um jeito tal que o dedão não pode fazer tantos movimentos rápidos e repetitivos como eu sei que você faz quando você tá digitando, Diogo. Sim. A gente não evoluiu de um jeito tão adaptado ao exercício que o smartphone nos exige fazer. Então você tá dizendo que o smartphone... Porque parece intuitivo pra mim. É intuitivo pra caramba. Não é? Assim, acho que todo mundo usa da mesma forma e tal. Então quer dizer que o design, apesar de intuitivo, ele não é tão natural assim? Exato. Não é natural. E esse episódio, ele é inspirado numa coluna da Lúcia Helena, jornalista de saúde há muitas décadas no Brasil, que sempre traz provocações muito pertinentes e completamente transformadoras para aquilo que a gente sempre viu como natural, que é basicamente o jeito como a gente digita no celular. E o que ela apresenta num dos artigos que ela publicou recentemente é o seguinte. O formato da nossa mão e a forma como evoluiu o nosso dedão, que pode alcançar o dedo mindinho e fazer esse tipo de movimento, de modo que seja muito mais fácil que ele consiga encontrar os outros dedos, é aquilo que permite que a gente consiga segurar coisas e manipular objetos. E isso fez com que a gente tivesse um salto evolutivo muito grande para os nossos ancestrais. Porque a gente consegue manipular artefatos. Exato. E depois disso, aquilo que fez com que a gente virasse o que a gente é hoje, enquanto espécie, é o dedo indicador e o polegar poder fazer esse movimento de pinça. Só que os outros dedos, eles têm uma mobilidade muito maior. Eles conseguem fazer isso. É por isso que a gente toca piano, por exemplo. Mas o dedão, ele parou no tempo. Ele consegue fazer esse movimento circular, mas ele não consegue fazer isso muitas vezes repetidas. Você pode até me dizer, pô, mas se eu ficar aqui na minha casa fazendo isso, eu vou conseguir. Vai conseguir fazer. Mas a qual custo? A qual custo? A qual custo? Muito provavelmente você, de daqui a 20 anos, vai reclamar dessa brincadeirinha de ficar digitando aí. E é isso que acontece. Porque tem uma articulação aqui entre o metacarpo e esse ossinho daqui, que não permite que a gente faça isso de uma forma tão rápida e tantas vezes por dia. Não, e é muitas vezes, né? Porque eu li a coluna. E, cara, para um usuário normal, chega a mais de 2 mil, de 2 mil a 3 mil toques na tela. Exato. Micro toques, né? Fazendo um movimento assim com o dedão. E para usuários mais heavy users, chega a mais de 5 mil, 6 mil toques, né? E que o corpo não está preparado para isso, né? A longo prazo, esse dedão vai deixar de funcionar. E muita gente pode olhar para o dedão hoje e pensar, a única coisa que eu faço com o dedão é isso aqui. O problema é que, de 40 a 50%, de tudo que a gente faz com a mão, exige a participação do dedão. Ele tem que estar por lá. Tem que estar saudável, cara. Tem que estar por lá e tem que estar saudável. A hora que você pega uma faca, que você vai fazer um corte, a hora que você vai abrir uma fechadura, está o dedão envolvido, né? Está o dedão envolvido. Então, quer dizer que a gente está fazendo um uso não saudável do dedão na hora de interagir. A gente está digitando muito errado. A gente está digitando muito errado, mas a gente não está digitando muito errado à toa e sem ser provocado. Quando você começou a contar como você digita, você já trouxe no que você disse o que todo mundo pensou. Não dá para digitar de outro jeito. Esse aparelho é feito para a gente usar com o dedão. E aí a gente começa a pensar em outro aspecto. Então, quer dizer que o aparelho, ele foi desenhado para a gente usar de um jeito, mas de um jeito para o qual o nosso corpo não está preparado? A tecnologia foi na contramão de como o nosso corpo se comporta? Parece até uma controvérsia, né? Porque o design é pensado para trazer a melhor experiência. E, de fato, se a gente pensar que a gente não deveria digitar com o dedão, mas de repente, com o dedo indicador, não é a melhor experiência de uso, mas é a mais saudável. Mas talvez porque a gente tenha sido condicionado a usar dedão por conta de como a interface foi criada, né? Exato. E outra coisa com a qual a interface foi criada, que ela força com que a gente faça coisas antinaturais, é o jeito como a gente olha para o celular. Muito provavelmente você olha para o celular assim, né? Óbvio. Para baixo aqui, ó. Dois dedinhos, ó. Dedinho vai longe, hein? É, ó. É aqui. O problema é que o nosso pescoço também não foi feito para suportar o... Isso eu sinto. A pressão desse cabeção aí, sabe? Eu sinto. Isso eu sinto. Dor no pescoço. Os músculos, as articulações e a própria espinha dorsal não foi feita para suportar a gente fazer esse peso... Para baixo. Ok, você pode fazer isso algumas vezes, mas no tempo em que a gente faz isso, porque a gente fica grudado na tela do celular durante horas, ininterruptas. Porque o comportamento mudou, né? Exato. A gente não foi feito para fazer isso. É por isso que já tem até alguns nomes de algumas síndromes. Uma delas é a da tendinite do texto. É, texting tendinites, né? É. Eu vi essa daí. E também tem a dor do pescoço do texto também. Agora, o pior dos mundos, o pior dos cenários, é se você combinar a digitação com o polegar e o pescoço inclinado durante uma DR no WhatsApp, que dura três horas. Nossa senhora, aí lascou. Aí você já pode... Com o mau humor, com os sentimentos negativos, com as emoções, aí lascou. Aí lascou, aí lascou. Mas então qual que seria a forma mais adequada, Elton? Aqui eu vou baixar o personal trainer. Como é que funciona? Você pode mostrar para a gente qual que é o jeito mais indicado? Segundo os especialistas médicos... Você está rindo porque é ridículo, né? Não. É ridículo. É ridículo, mas eu vou passar essa vergonha. Como é que é? Você tem que postar o celular na sua frente, na altura dos olhos. Cotovelos apoiados numa superfície. Perceba a lombar. Aqui, ó. Alinhada. Alinhada. Abdômen travadinho. Contraído. Contraído, para não machucar a lombar. Celular apoiado em uma das mãos, se você for décimo na esquerda, se você for canhoto, na direita, apoiado em uma das mãos, polegar, indicador ativo, digitando. Digitando. Então, quer dizer que minha mãe... Sua mãe é uma pioneira. Já faz uso correto. Ela já faz uso correto faz tempo. Está vendo? E é claro que tem alguns sistemas, algumas aplicações que permitem com que a gente faça isso de um jeito mais suave. Tem aquele teclado que você só risca a tela e é mais fácil compor as palavras e tal. E tem uma outra coisa que divide opiniões que nem todo mundo gosta, mas que é o recomendado para fazer. Antes de falar dela, eu vou falar de um método mais suave. Tem alguns aplicativos de texto que já tem embutido o sistema voz para texto. Você fala, ele transforma em texto e aí vai aquela palavra. Mas algumas pessoas têm uma preguiça danada de falar a mensagem, ler se está tudo certo e mandar. Ah, eu não faço isso não. Olha aí. Ou eu escrevo ou eu vou do quê? De audião, cara. De audião. Você vai de audião. Ou seja, da próxima vez que aquele seu amigo derrubar um podcast no seu WhatsApp, você não pode brigar com ele. Não, porque ele está preservando o dedão. Exato. Está preservando o dedão. Perfeito. E eu acho que talvez isso vá mudar um pouco. Se a gente está vendo que não é uma interface tão benéfica, apesar de a gente achar que é intuitivo, que é uma coisa meio contraditória na minha cabeça agora. É o contrário do user experience, né? E talvez agora então com essas interfaces por voz, né? Então, de melhorar a fala para o texto ou de novas formas de interação, talvez isso reduz esse atrito que a gente tem com a tecnologia, né? Exato. Assim, muita gente acha que é super saudável usar o celular com o dedão. Por isso que eu comecei brincando. Como todo mundo usa. Porque todo mundo usa dessa forma. Só que não é a questão, não é a forma mais saudável. Exato. Aí que os especialistas, médicos, fisioterapistas, fisioterapeutas, eles indicam então o uso de outra forma, né? Porque se a gente usar em excesso, o dedão não está preparado para todos os momentos. Mas até agora a gente falou sobre impactos físicos que a gente pode ver da tecnologia no nosso corpo. Só que não para por aí, cara. O celular, ele executa tantas coisas e ele tem tantos serviços embutidos e ele é capaz de fazer uma quantidade enorme de tarefas que em algum momento a gente já percebe o celular como parte do nosso corpo. E você tocou num ponto importante. Você falou assim, o celular ele é feito para fazer muitas tarefas. Sim. E aí eu acho que entra a contradição com o ser humano. Por quê? Porque nós não somos multitarefas. Não adianta. Apesar de algumas pessoas dizerem que são. Não somos, né? Então a gente sabe, tipo, no processo atencional, né? Com todas as evidências científicas que a gente, assim, a gente gasta energia cognitiva mesmo para mudar de uma tarefa para outra. E aí o celular entra nessa loucura na nossa vida, né? De, meu, você pode fazer mil coisas aqui ao mesmo tempo. Tudo bem, mas não é natural, entendeu? Não é natural. E a gente gasta uma energia muito grande mudando de tarefa. Sim. E está mandando o nosso processo atencional para o espaço. Sim. E essa energia que a gente gasta no fim do dia, ela cobra a conta. Fica muito mais difícil não só tomar decisões, mas também fazer coisas básicas. Como lembrar do que a gente estava pensando há cinco segundos atrás. Não. Às vezes você abre uma aba no navegador e aí você fala, tem que fazer tal coisa. Só que aí, tipo, o processo de abrir a aba, você já esqueceu o que você estava fazendo e começa a fazer outra coisa, sabe? Tipo, já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Então... Eu gostava de quando isso acontecia quando eu ia até a cozinha e abri a geladeira para pensar. Agora acontece na aba, só que eu abro 38 abas. É, então. Exato. Então tem essa contradição, né? De como esse aspecto muda esse processo cognitivo nosso, né? Cara, e tem muito experimento legal, assim, na área de ciência cognitiva que mostra esse efeito. Então, tem estudos que mostram só o fato do celular estar perto, assim, imagina assim, num processo educacional, né? O aluno nem está usando o celular, mas só o fato do celular estar na mesa já diminui o processo atencional dele. Porque ele começa a dividir com atenção. Será que está rolando alguma coisa ali? Nossa, a expectativa de estar acontecendo alguma coisa. A expectativa de estar ali acontecendo alguma coisa. Posso fazer uma coisa? Pode fazer alguma coisa. Você vai tirar de mim, né? E eu não uso. Na gravação do podcast, eu deixo ele desligado. Provavelmente não tem interferência. Só peguei hoje para fazer a demonstração. Mas é isso, né? Então, eu acho que tem um impacto, sim, de como a gente vai lidar com isso. Eu acho que a tecnologia, ela vai sempre mudar os comportamentos e trazer mudanças cognitivas, né? Algumas positivas, outras nem tanto. E a gente vai ter que, ao longo prazo, começar a entender como isso vai funcionar, né? E tem uma mudança que eu aposto que já aconteceu com você. O celular, ele faz tantas coisas e, inclusive, ele é um ótimo aparelho para guardar informação. Até ele surgir, a gente guardava informação em outros meios. E um dos mais preciosos, aquele que a gente levava com a gente, era o cérebro dentro da nossa memória. Só que agora a gente tem um aparelho que é quase uma órtese, que a gente carrega com a gente, que faz exatamente a mesma coisa que a nossa memória fazia. Tanto é que, eu não sei se já aconteceu com você, mas sabe quando você precisa lembrar de alguma coisinha que muito provavelmente, antigamente, você teria na ponta da língua, mas hoje em dia você tem que, indiscutivelmente, passar a mão no celular e começar a checar? Número de telefone, o nome daquela pessoa que você viu uma única vez, você precisa conversar com ela para trabalhar? Caminhos. Caminho? Caminhos. Pô, Waze, tem gente que não consegue se locomover na cidade sem Waze mais. Então, você perde até uma capacidade geoespacial mesmo, né? Então, e é bem louco isso, porque se a gente pensar, você sabia que, agora nem sei se ainda continua válido, mas antes os taxistas de Londres, eles passavam por uma prova que eles tinham que decorar o nome das ruas, né? E aí, tipo, os caminhos e tal. Então, e aí fizeram vários estudos com ressonância magnética funcional deles e viram que ele tinha uma área do hipocampo alterada, né? Que é a parte mais de formação de memórias, né? Ou seja, né? Uma habilidade que eles tinham, né? E com o Waze, a gente vai perdendo também algumas habilidades, né? A tal qual ponto, a gente precisa de muitas pesquisas, né? Precisa ter um entendimento. Então, algumas pesquisas não são tão conclusivas assim, mas o fato é que muda o comportamento, né? Muita gente não consegue ter uma noção espacial da cidade que mora por conta da tecnologia, mas ela facilita ao mesmo tempo, né? Então, são trade-offs que a gente vai ter que ver qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo. O importante, talvez, é que a gente não perca aquelas habilidades, né? Aquelas habilidades cognitivas, nossas capacidades que sejam muito importantes para o que nos constitua como ser humano, né? Mas com a inteligência artificial executando algumas coisas que aparentemente são criativas e tomando cada vez mais o espaço que o humano exercia para essas tarefas, muito provavelmente o celular daqui a pouco não vai só impactar o nosso dedão, o nosso pescoço, a nossa memória, a nossa capacidade de lembrar algumas coisas rapidinhas, mas também vai começar a atuar nesse campo que é tão caro e tão nosso do ser humano que é a produção de conteúdo criativo. Eu sei que você já andou pesquisando sobre isso e tem algumas histórias, inclusive, de pessoas que tentaram fazer trabalhos criativos usando inteligência artificial e simulando que era alguma coisa delas, mas não colou muito, né? Uau!